E confesso, mesmo com os erros, eu faria tudo de novo com você. Mesmo com os erros, eu voltaria e faria tudo de novo, não mudaria nada. Por isso eu te digo hoje, que eu te amo. Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí